DJ e o Wilton mostra o sonho de Miami I wanna do some dirty things to you tonight Next, ela tocou, a nave rompou Avisando que eu cheguei, se eu tô de poçã de ferrada amarela Pra ela só até o rei, a vida mudou de um toque pro outro Se o que se der, tira a onda, fica iludida quando o bonde passa Na CBR mil da ronda, prepara a bagagem que eu tô de partida Pode avisar o que sujo, que o bivetinho que era escrachado Tá de rolezinho no mundo, Miami me espera o bandida também Olha como que na chata, um fama de gostoso, não sou de malhar Mas fizeram moça gamada, olhar cativante, sorriso aparelho Que a selina se derrete, cheguei em Miami junto com o parceiro Sei que hoje a noite promete, poste banameira junto com a bandoleira E os bico se impressiona, se falava mal, hoje já pagava E a resposta vem à tona Por quê? A vida mudou, a maré tá favorável O estilo do pivete pros bico tá implacável Hoje eu sou favorito, pras bandidos, bico em pano E dei a volta no mundão Sonho de Miami A vida mudou, a maré tá favorável O estilo do pivete pros bico tá implacável Hoje eu sou favorito, pras bandidos, bico em pano E dei a volta no mundão Sonho de Miami I wanna do some dirty things to you tonight Nextel tocou, a Nava rompou Avisando que eu cheguei Se eu tô de poçante, ferrada amarela Pra ela só até o rei A vida mudou de um toque pro outro Se o que se der, tira a onda Fica iludida quando o bonde passa Na CBR me dá ronda Prepara bagagem, se eu tô de partida Pode avisar o pico sujo Que o pivetinho que era escrachado Tá de rolezinho no mundo Miami não espera os bandidos também Olha como que nós tá Com o fama de gostoso Não sou de malhar Mas fizeram o moço agamar Olhar cativando, sorriso aparelho Que a selina se derrete Cheguei em Miami, juntando os parceiros Sei que hoje a noite promete Poste panameira, juntou bandoleira E os bico se impressiona Se falava mal, hoje já pagava E a resposta vem à tona Porque A vida mudou, a maré tá favorável O estilo do pivete pros bicuta Implacável, hoje eu sou favorito Pra as bandidos, biquem pano E dei a volta no mundão Sonho de Miami A vida mudou, a maré tá favorável O estilo do pivete pros bicuta Implacável, hoje eu sou favorito Faz bandidos, biquem pano E dei a volta no mundão Sonho de Miami I wanna do some dirty things to you tonight Teve, teve, teve Ah 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 Obrigado.